Bora aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparado? Rubble! Sky! Zuma! Chase! Hawk! Pelo Canyon Rochoso! Toque em jogar pra começar! Verde significa siga! Uhul! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Verde significa siga! Ótimo trabalho! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Hora de biscoitinho! Isso aí! Voo fantástico! Ganho de velocidade! Hawk ao resgate! Ganho de velocidade! Hawk ao resgate! Perfeito! Ganho de velocidade! Uhul! Hora do biscoitinho! Uhul! Todo trabalho! Foi um ótimo! Giro de 360 graus! Hawk ao resgate! Ótimo trabalho! Hora do biscoitinho! Hora do biscoitinho! Uhul! Hora do biscoitinho! Bello! Uhul! Perfeito! Hora do biscoitinho! Uhul! Voo incrível! Uou! Legal! Derrapada! Auul! Perfeito! Hora do biscoitinho! Uhul! Bello voo! Bello voo! Use o seu dedo pra traçar um retângulo! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o... Cone! Hora do biscoitinho! Isso aí! Boa! Fantástico! Ótimo trabalho! Bom trabalho! Foi um ótimo! Giro de frente! Hawk ao resgate! Essa foi por pouco! Essa foi por pouco! Hora do biscoitinho! Uhul! 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 Perfeito! Grande velocidade! Rock ao... Uhul! Hora do biscoitinho! Isso aí! Bello voo! Bom trabalho! Foi um ótimo! Cambalhota! Isso aí! Vão incrível! Ótimo voo! Ótimo voo! Você já encontrou esse? Cone! Voo incrível! Você encontrou...